Tudo bem, gente? Que bom receber você assistindo a gente pelo YouTube, mais um Pode Proziar. E a gente vai falar hoje dos 18 anos da Lei Maria da Penha, que foi um divisor de águas no combate à violência contra a mulher. Por isso que a gente recebe hoje para o nosso nosso prós, nosso bate-papo leve aqui, apesar do assunto ser muito sério, o doutor Fernando Félix, que é advogado especialista em direito de família. Que bom ter você aqui, doutor, para falar de um assunto tão importante que é a Lei Maria da Penha. Seja bem-vindo. Obrigado, Naira. Eu que agradeço a oportunidade. Falando da lei primeiro, a necessidade de a gente ter uma lei que protege mulheres, a gente ouve sempre de um lado, mas só mulher é necessário. Não adianta, doutor. As estatísticas estão ali para provar que a mulher é muito, né? A maioria realmente é vítima de algum tipo de violência no seio familiar. Isso, Naira. Essa lei foi muito importante. Antes de 2006, da criação da lei, os crimes eram tratados de maneira privada. Então, depois da lei, teve uma alteração em 2012 que o crime passou a ser o que a gente chama de um crime público incondicionado. Então, a mulher faz a denúncia, mesmo que ela depois seja pressionada a retirar essa denúncia, esse processo vai seguir até o final. Então, de lá para cá também passou a ser discutido de uma maneira mais relevante a violência doméstica. Então, de uma situação privada de briga entre marido e mulher passou a ser de interesse público de todas as pessoas. É quando eu até citei a maioria, eu falo da estatística que tem de violência, a maioria realmente sofre ali, pegando um comparativo de homem e de mulheres. Que tem homens também que sofrem a lesão corporal, que vão ali denunciar. Mas não adianta. É uma concorrência muito desleal. Tem a questão da dependência emocional que aquela mulher tem. Tem a questão da família, filhos envolvidos. Dependência financeira, muitas vezes. Hoje, o que a gente pode trazer do retrato dessa mulher que sofre violência doméstica e que denuncia? Tem aí alguma divisão de poder aquisitivo ou de contexto social da dependência financeira? Qual é o retrato dessa mulher hoje, doutor? Então, essa mulher hoje, na própria Lei Maria da Penha, prevê como uma das medidas já a instalação de uma pensão provisória. Então, se ela depender financeiramente do marido, uma das medidas é essa. É que seja estabelecido já uma pensão alimentícia de imediato para ela. Agora, o que a gente pode avançar? Eu escuto de algumas mulheres, né? Nossa, eu denunciei e a polícia não foi preso. Então, ele foi preso, mas ele já foi solto no dia seguinte, no outro dia. A lei precisa ficar mais dura? Onde que está a falha dela ali? Ainda? Então, ela é uma lei muito importante, mas o que que acontece? Existem algumas localidades que não tem ainda delegacias especializadas. Então, ela funciona muito bem em alguns lugares e outros realmente ela deixa a desejar. Por exemplo, o senhor fala de cidades que não tem essa estrutura da delegacia da mulher. Exatamente. Por exemplo, numa capital funciona muito bem. Você tem as delegacias especializadas, caso haja uma violência doméstica, é deferida uma medida protetiva. Essa mulher vai ter um botão do pânico e esse caso, esse agressor, ele se aproxime dela, pode acionar e a polícia vai prender esse homem pelo descumprimento da medida protetiva. Agora, o senhor tocou no assunto importante, a delegacia da mulher também que veio junto, né? Com a criação da lei da Maria da Penha e se aperfeiçoou ao longo dos anos. Que até então já vi relatos de mulheres que sofreram violência doméstica, de falar ali, nossa, eu cheguei na delegacia e o agente me olhou como se você ainda tá com esse cara por quê? Ah, merece mesmo apanhar, tá até hoje com esse cara. Com aquele olhar de julgamento. Então, hoje você tem profissionais mais bem treinados pra acolher aquela mulher ali. Que até o olhar que você recebe, essa vítima pode ser ali crucial pro que ela vai, pro ato dela, né? Sim, sim. Uma das medidas da lei Maria da Penha foi a instalação de delegacias especializadas com profissionais mulheres. Então, a delegada, a gente, quem vai acolher essa vítima, uma mulher, vai ser também uma mulher que vai ter um olhar de empatia mais acolhedor pra ela. Então, essa foi uma das mudanças significativas que a lei Maria da Penha trouxe. Mais recentemente, a gente teve uma mudança também muito significativa na medida protetiva, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente essa celeridade de conseguir a medida protetiva mais rápido possível. Isso que acontece. Anteriormente, era exigido algum tipo de prova pra concessão da medida protetiva. A partir de agora, somente com a palavra da vítima, o juiz já tem autonomia pra conceder essa medida protetiva. Então, essa medida protetiva é concedida quase que imediatamente. Menos de 24 horas, me parece, né? Sim, isso. E no caso de falsa denúncia, isso tem muito? Se for pegar um percentual, 100% de denúncia, quantas são falsas? Era difícil falar pra você na estatística, mas tem uma quantidade relevante, sim, de falsas denúncias. Porque, o que que acontece? Hoje existe uma ligação muito grande entre a violência doméstica e um conflito familiar. Então, no divórcio, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você tá na casa o homem e a mulher. No momento do divórcio, não tem uma definição de quem vai sair da casa. O que que acontece algumas vezes? A mulher, ela procura uma delegacia, faz uma falsa denúncia pra que esse homem saia de casa. Isso não só a maioria dos casos, mas é uma realidade que existe, uma quantidade considerável de mulheres que utilizam a medida protetiva com essa finalidade. É uma minoria, pra gente deixar bem claro. Claro que, né, a lei, ela foi criada justamente pela necessidade de defesa dessa mulher. Mas, a gente tava até batendo um papo antes, né, doutor? O quanto que algumas pessoas que fazem a falsa denúncia, o quanto isso prejudica, inclusive, mulheres que sofrem violência, né? E que, enfim, podem perder a vida por conta de falsas denúncias, por exemplo? Sim, porque o poder público, como eu disse pra você, a carência de delegacias, de agentes, é um dos fatores limitantes pra combater a violência doméstica. Então, quando você tem ali um processo judicial, um inquérito policial investigando uma falsa denúncia, você poderia estar investigando quem de fato sofreu uma violência doméstica. Então, infelizmente, a gente tem essa má aplicação da lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma das melhores legislações que existem do mundo de combate à violência doméstica. Mas, infelizmente, a gente tem, em algumas situações, essa aplicação de maneira equivocada. Pois é. Agora, falando, né, dessa... Pra quem não sabe, tá ali assistindo a gente, se pergunta. Meu companheiro me violentou, eu quero denunciar. Qual que é essa linha, né, que ele vai percorrer? Ele vai ser preso, dependendo se é flagrante ou não? Quanto tempo que ele vai ficar preso? Ele vai ser denunciado, mas é um julgamento? Claro, a gente sabe que não é um crime de onda, então, um julgamento mais simples, ele... Esse processo todo, até ser julgado e ficar preso mesmo, pagando por esse crime, quanto tempo isso demora? Isso acontece, de fato, aquela pessoa ir para o presídio e pagar pelo crime da lei Maria da Penha? Não, era, com certeza. Isso vai depender do crime que a pessoa comete. Então, você falou, ele vai ser preso primeiro, vai depender se ele for... Se essa situação acontecer em flagrante. Então, se acontecer em flagrante, se a mulher conseguir fazer uma denúncia rápida, a polícia chegar no momento do cometimento de crime, ele vai ser preso em flagrante. Vai depender também se existe reincidência. Então, por exemplo, a pessoa que já cometeu um crime anteriormente, seja com essa mulher, seja com outra pessoa. Então, são requisitos que vão preencher para essa pessoa ser presa em flagrante ou preventivamente. Independente disso, esse processo vai continuar. Hoje, a justiça é muito rigorosa na questão da punição da pessoa que comete crime decorrente de violência doméstica. Então, pode ser lesão corporal, violência psicológica. Então, se hoje houver essa violência doméstica, com certeza ele vai ser punido. Qual que é a média das punições que o senhor já viu de anos de cadeia, por exemplo? Depende. A gente tem aí de quatro a oito anos e vai depender do tipo de crime. A gente está falando desde a ameaça, lesão corporal, dependendo até o feminicídio. Então, depende do crime que for cometido. Agora, doutor Fernando, na sua experiência dentro da vara de família, lidando com famílias com divórcios, enfim, com brigas muitas vezes, qual que é o principal fator para essa mulher não denunciar a agressão? Por exemplo, viver num ciclo ali de agressão e muitas vezes essa mulher é julgada porque quem está de fora é muito fácil falar, ah, por que você aguenta? Ou aguenta há tanto tempo. Qual que é o principal fator que impede essa mulher geralmente de denunciar? São duas questões. A questão financeira e a questão dos filhos. Então, a mulher, às vezes, ela depende financeiramente do homem, né? Ou, às vezes, nem depende tanto assim, mas tem ali o contexto familiar. Existem pessoas, muitas mulheres que têm ali um apego àquela instituição família. Então, ela vai aguentar várias situações de violência para manter aquilo estabelecido. Então, são essas duas situações que a gente vê mais na prática. E a gente acha que é um crime mais antigo, né? Praticado por pessoas antigas, porque vem de uma criação muito rígida e, às vezes, até mesmo tipificando a mulher que ela tem que estar naquele papel de dona do lar e tudo mais. Mas não. A gente tem visto entre os jovens, né? Namorados ali, aquela violência psicológica. Até aquelas namorados que acabam perseguindo muito. Isso já são indícios de companheiros, né? Que podem ser agressores, que podem cometer uma agressão física. Qual que é esses principais sinais que tanto a menina mais jovem, quanto a mulher mais velha, a mulher ali que está no relacionamento, tem que identificar e acender um alerta? Então, Naera, a violência, ela nunca é de uma vez. Existe uma escalada da violência. Então, os sinais que a gente vê mais claramente, que a questão do controle da mulher, do ciúme. Então, o que a gente sempre orienta, às vezes, em consultas, às vezes, pessoas que estão até planejando se casar, a gente faz muito esse trabalho, que é observar esses sinais, entendeu? Então, as pessoas têm um envolvimento afetivo, acaba negligenciando esses problemas. E o que que a gente vê? A gente trabalha antes, durante e depois do casamento. Que tendo esses problemas, essas características, você casando, isso só tende a piorar. Então, o que a gente orienta é isso, verificar esses sinais de controle, de ciúme. E isso é um sinal que pode escalar para uma violência doméstica depois, uma violência psicológica ou até uma violência física também. Agora, doutor, o que que pode avançar mais? O que que está tramitando? O que que a gente tem para esperar, até mesmo como mulher, né? Pensando ali numa sororidade, pensando no bem-estar de todas nós, por exemplo. O que que a gente pode esperar de mais aditivos para a lei Maria da Penha, que vai melhorar muito mais essa lei, vai culpabilizar realmente o agressor? Nós temos vários projetos de leis aí que discutem a alteração da lei Maria da Penha. A gente tem projetos de lei que eles estabelecem que o delegado não vai poder estabelecer fiança para a pessoa que seja presa por violência doméstica. Hoje pode? Sim, hoje pode. Dependendo da renda dele, é estabelecido? Da pena, no caso, se ele não preencher os requisitos da prisão preventiva, o delegado tem obrigação de estabelecer fiança. Então, ele é conduzido para a delegacia e ele já é solto. Isso se o crime não for inafiançável. Então, possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva dele de ofício, né? Existem alguns projetos de lei que não alteram diretamente a lei Maria da Penha, mas tem reflexo... Melhoram, né? Isso. Mas questões de violência doméstica, mas com desdobramentos familiares. Então, tem projetos de lei que prevêem aí que, no caso da violência doméstica, o agressor vai perder o patrimônio dele no divórcio, independente do regime de bens. Isso é um ponto positivo, né? Principalmente para aqueles que a mulher é muito dependente financeiramente dele. Isso. Nós temos projetos de lei que estabelecem um cadastro nacional de pessoas que cometem crimes de violência doméstica. A pessoa pode consultar ali se a pessoa... Uma nova namorada, por exemplo. Exatamente. A namorada vai fazer uma consulta ali do pretendente se ele está nesse cadastro ou não. Então, existem vários projetos de lei que visam aí alterar a lei Maria da Penha para endurecer, no caso, a punição com esses agressores. Eu acho que são projetos importantes esses, principalmente, né? E de se tornar um crime inanfiaçável. Perdão, inanfiaçável. Porque você passa aquela peneira mesmo de quem tem muito dinheiro, muito poder, que acaba... A gente acaba tendo aquela sensação que a justiça não é para todos, né, doutor? E a justiça tem que ser cega, ela tem que ser para todos. Isso, sim, com certeza. Agora, eu queria que o senhor deixasse um recado, né? Muita mulher assistindo a gente, muita gente que tem medo de denunciar, tem medo de ir ali na porta de uma delegacia. Eu já fiz muita matéria na porta da delegacia da mulher. A gente percebe no olhar daquela mulher que ela não vai ali confortável, ela não vai com força, ela vai muito pelo contrário, com muito medo, bem acoada, para aquele lugar para fazer a denúncia. Não é uma tarefa fácil. Por isso que a gente, como espectadores, muitas vezes, não pode julgar, né, doutor? Sim. O que o senhor deixasse esse recado para essa mulher? Ah, era o que eu recomendo, oriento, que essa mulher faça a denúncia. Já teve situações no nosso escritório de a gente atender a pessoa, ela está sofrendo uma violência, ela entrar em contato com o pai, para algum familiar ir resolver a questão e a gente falar, aciona a polícia, a polícia vai para fazer esse trabalho. E aí, em questão de minutos, a polícia esteve na casa da pessoa e conduziu ali o companheiro que ela estava sofrendo violência. Então, o que a gente vê é isso. Existem situações de exceções, onde às vezes existem falsas violências, falsas denúncias e muitas mulheres que sofrem violência que não denunciam. Então, que sofrem violências graves, não, eu não vou denunciar, enfim. Então, assim, a lei de Maria da Penha, ela é muito efetiva, ela é muito eficaz e a mulher que sofrer violência, ela deve sim fazer essa denúncia, entendeu? Mesmo tendo crianças ali envolvidas, tem todo um suporte até psicológico para essa família, né? Isso, isso. A lei de Maria da Penha, ela estabelece até a possibilidade do pagamento de um auxílio aluguel em determinadas situações para a mulher vítima de violência doméstica. Então, se a mulher, por exemplo, não conseguir ficar em casa, tem a possibilidade de ir para um abrigo também. Então, existem alguns mecanismos aí de proteção para essa mulher, para que estimule ela a fazer essa denúncia. Certo. Doutor Fernando Félix, muito obrigada, viu? Um assunto muito importante, que essa nossa fala, nosso bate-papo, nossa prosa, chegue a vários lares e que dêem força também para mulheres que estão passando por essa situação. Tá, Naira. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, viu? E esse foi o nosso Pode Proziar, que falou dos 18 anos da lei Maria da Penha, como você ouviu com o doutor Fernando Félix. Tem muita coisa ainda tramitando no Congresso que pode ajudar a melhorar mais ainda essa lei que foi tão importante para o combate contra a violência, combate da violência contra a mulher. Ó, assiste, manda para um amigo, para uma amiga, vai compartilhando esse Pode Proziar tão necessário de hoje. E eu te espero para o próximo, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.